Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Certa vez, Nagadamuni, enquanto viajava pelo planeta Terra, encontrou uma velha corcunda. Ele foi muito gentil com essa mulher e queria consertá-la para o benefício dela. Ele disse, então, à senhora. Oh mãe, estou muito contente contigo. Venha cá que eu vou arrumar suas costas. A velha senhora respondeu. Oh grande sábio, se você realmente está satisfeito comigo e quer me dar algum benefício, por favor, me dê um benefício diferente. Surpreso, Nagadamuni perguntou. Que benção você gostaria de ter? E a senhora respondeu. Tem uma senhora que mora do lado da minha casa. Por favor, faça que ela fique corcunda também. E a senhora que mora do lado da minha casa.